Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te trago com exclusividade que Antônio Oliveira começa a ser questionado pelo elenco e eu vou te contar os bastidores disso, a situação do português vai ficando cada vez mais complicada no Corinthians. Vamos também falar dos líderes do elenco, tem um que não deve renovar contrato e eu vou te contar agora nesse blend de informações que ainda nós vamos falar sobre os gaviões da Fiel, a visita que os gaviões fizeram ao Parque São Jorge, a torcida está no limite e eu vou te contar essa história e também tem a situação do Cássio, a escalação do Corinthians contra o Fluminense. Se Cássio nem no banco de reservas vai ficar, vai ficar no banco ou vai jogar? Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. O Blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, vendedor, lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium, você que quer vender jeans de qualidade e, aliás, você vai ter um baita de um lucro porque a Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, o Brasil fabrica jeans desde 1970, já abastece o Brás e todo o Brasil, então você vai na fonte, meu amigo, para ter um baita lucro e, claro, também para atender o seu público com baita jeans no jeans de qualidade como é o da Lemier. Link na descrição, QR Code na tela para você, tá? Dá uma olhada na nossa loja do canal Café do Setorista, que tem camisas como essa daqui do Café do Setorista, do Exclusivo, tantas outras lá, tá? Para você poder sair uniformizado como um cafezeiro uniformizado. Vamos começar a falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto é o que não falta, tá? Assunto é o que não falta. Os gaviões da Fiel estiveram ontem no Parque São Jorge, informação que foi revelada em primeira mão pelo canal Café do Setorista no pós-jogo de sábado, pós-jogo de sábado. Eu trouxe para vocês que os gaviões fariam uma visita à diretoria essa semana. Essa visita dentro do Corinthians é considerada uma visita mensal, normal, uma reunião mensal, que está combinada já entre a diretoria e os gaviões, tá? Mas foi passado algumas coisas. A diretoria ouviu algumas coisas importantes, tá? Os gaviões estão de ouro principalmente na auditoria, vão esperar até o dia 9, tá? Talvez a diretoria, o Corinthians tem uma trégua em relação à torcida até o dia 9, né? Estão sendo pacientes nesse sentido e querem realmente que muita coisa seja exposta e que vem explicação de tudo. Não só da diretoria passada, mas querem explicações também do caso Rubão, que está saindo, enfim, do Romeu Tuma, a confusão que teve. Eles querem explicação do que aconteceu na diretoria passada nessa auditoria e já nessa também. Então eles vão esperar até o dia 9. Mas os gaviões deixaram claro, né? Foi uma conversa educada, respeitosa, o Augusto tem uma boa relação com eles. Mas eles deixaram claro que a torcida está no limite, tá? A situação do Corinthians está se arrastando de uma maneira ruim há muito tempo e eles estão no limite. Então deram esse prazo. Inclusive me falaram que tinha uma pessoa na reunião, não é o Augusto Melo, tá? Mas alguém que estava lá na reunião do Corinthians, que deu uma risadinha e os caras ficaram malucos. Está rindo do quê, meu irmão? Eu estou me querendo saber do que está rindo. Está rindo do quê? E tomou uma pressão forte. Não sei quem é esse camarada, tá? Não quiseram me passar, mas me falaram isso. Foi questionada a questão dos atletas, do técnico, enfim, né? Desempenho do time em campo. Tudo que a gente sabe que rola nesse tipo de conversa. E eu vou contar detalhes para vocês também ainda mais nesse blend sobre o futuro de jogadores, enfim. Tá certo? Deixa o like aqui, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Não é inscrito? Ah, está brincando. Se inscreve aqui no canal, deixa o likezão e vamos seguir falando muito do coringão. Vem, vem, vem. Olha só, em relação ao Cássio, você sabe. Ele treinou hoje, ou melhor, né? No treino de hoje, o Carlos Miguel foi titular, tá? Agora fica a questão, tá? A minha informação é que treinou o Carlos Miguel. Só no time titular o Carlos Miguel. O Cássio treinou, mas, enfim, não foi titular. Só que a gente precisa entender uma coisa. Amanhã tem mais um treino ainda. Então, o time não está definido, tá? Pode ser que o time entre em campo com o Carlos Miguel, com o Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Ou Matheus Bidu, tá? Depois, Ranieri, Abertos, Pedro Henrique e Wesley por dentro. Garro e Fausto Vera, ou Bidu, lá na frente, o Uri Alberto, tá? Esse pode ser o time do Corinthians. O assunto Cássio fez parte lá, claro, do encontro da torcida com a diretoria corintiana, tá? Por tudo que eu fiquei sabendo, a escalação do Cássio faz parte agora, é claro, do Antônio Oliveira. Mas uma frase mexeu comigo, que quem ia decidir era o Antônio Oliveira e o Cássio, tá? Antônio Oliveira é um técnico que não é experiente, né? Não sei se ele vai querer tomar essa decisão de colocar o Cássio no banco de reservas. Enfim, pela primeira vez num blend, eu vou dar a minha opinião, tá? É a minha opinião, é um blend de informações, mas é um caso tão sério, o Cássio, que eu vou dar a minha opinião. Eu, Samir Carvalho, acredito, é uma opinião, que o Cássio não fica nem no banco de reservas, tá? Mas enfim, é só uma opinião. Mas foi o que eu falei no almoço com a Fiel, pelo menos eu tenho opinião. O Cássio pode aparecer de titular no jogo e todo mundo me criticar. Você opinou que o cara não ia nem pro banco, ele é titular. Pelo menos eu tenho opinião. Tem gente que fulano é bom e é ruim. O time tá bom e tá mal. Enfim, vai sair, vai ficar. Eu, pelo menos, tenho opinião, tá? E sabe que eu tenho bastante informação de bastidores, tá? Então, essa informação aí é do time, né? Que treinou o Cássio, não treinou o Carlos Miguel, não treinou o Cássio. E a minha opinião é que eu acho que ele não fica no banco. Comenta aqui embaixo. Quero a sua opinião, importante, sobre o Cássio. Não fique em cima do muro também, não. Esses comentaristas de terno aí. É bom ou é ruim? Quero a sua opinião, não fique em cima do muro. Fica no banco? Joga titular ou nem no banco fica? Eu já dei a minha, quero a sua. Comenta aqui embaixo e dedo no like. Dos três jogadores que são líderes do elenco, Cássio, Fagner e Paulinho, tá? O que você acha que vai acontecer com eles em questão de renovação de contrato, tá? Eu já recebi uma informação nos bastidores que eles não vão renovar com o Fagner, tá? Diretoria corintiana. Claro que não vai falar isso em público, tá? Precisa me desmentir também, né? Mas não vai falar isso em público. Estou sendo legal porque eu não vou falar quem falou pra quem, porque se eu quisesse eu podia falar aqui que eu sei, tenho as mensagens aqui, tá? De quem falou pra quem. Falou que não renova com, né? Enfim, com esse, com esse, com esse, tá? Então já estou avisando, hein? Não vou... Enfim, o... O Fagner não renova com o Corinthians, tá? Essa é uma informação que me passaram. O Cássio é um assunto mais delicado e eles também não querem renovar com o Paulinho. A não ser que o Paulinho brilhe até o meio do ano, que o Fagner esteja na seleção do Campeonato Brasileiro até dezembro, aí pode mudar alguma coisa. O caso, o Cássio, eles têm mais cautela pra tratar e falar, tá? Mas essa é a notícia que eu queria... É exclusiva, tá? Fagner não renova com o Corinthians, hein? Ele tem contrato até o final do ano, ele e o Cássio têm contrato até o final do ano, o Paulinho até o meio do ano. Hoje eles não querem também renovar com o Paulinho, mas vai depender, claro, do desempenho do Paulinho, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá certa a diretoria em relação ao Fagner? Olha o meu sorriso. Inclusive, agora, a informação mais importante, tá? Mais importante. Antônio Oliveira está sendo questionado pelos jogadores, tá? Pelos jogadores. Vou até tirar o óculos aqui pra ler, né? Pra ler o que uma fonte me contou que é muito importante, tá? Olha só. Deixa eu ler aqui pra vocês, tá? Importante. Muito importante. Olha só. Em relação ao... Em relação ao... Devia ter preparado, já que o celular me perdoe, tá? Em relação ao Antônio Oliveira, tá? Nem os jogadores estão entendendo o português, tá? Que ele... A visão é... Ele trabalha muito, mas ele não está agradando quase ninguém. Desde o jogo em Londrina, que o time ficou parado e já tinha gente reclamando dele, tá? E a frase mais impactante que essa pessoa me falou é nem os jogadores estão entendendo o português, tá? Então, eu já tinha falado que ele estava deixando o elenco confuso, tá? Como uma pessoa tinha me falado e agora vem direto do elenco, tá? Essa informação vem do elenco. O elenco não está entendendo o português, o Antônio Oliveira. Ele está sendo questionado. É informação nova. Desde o jogo contra o Londrina, começaram a ocorrer muitas reclamações internas de atletas em relação ao Antônio Oliveira. E agora a gente vai ter que aguardar, tá? Sabe que quando começa esse tipo de situação, a diretoria quer bancar. Quer bancar. Vamos ver se vai ter força para isso e fôlego para isso. Tudo vai depender dos resultados. Do lado da diretoria vem aquilo que eu falei, tá? Eu já trouxe a informação dos jogadores, agora é da diretoria. Da diretoria, a informação é dois jogos vão mudar tudo. Duas vitórias em dois jogos mudam tudo. Então a diretoria está apostando numa boa vitória contra o Fluminense, numa boa vitória contra o América de Natal, para tudo mudar e a situação ficar resolvida e a crise passar. Que aí vão falar que a crise nem existiu, tá? Já é o que pensa a diretoria. O problema é se esse planejamento não der certo e não acontecerem as duas vitórias. Mas a situação do Antônio Oliveira fica bastante complicada a partir de agora. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Hoje, Café da Fiel, gente, às 18h30. Começo mais cedo, tá? Então peço para você também se programar mais cedo, para estar mais cedo comigo. 18h30. Senão vocês vão chegar só às 19h. E eu não vou fazer um Café da Fiel muito longo por conta de um compromisso, tá bom? Então aguardo vocês no Café da Fiel às 18h, tá? Não esqueça que tem o nosso clube de membros do canal Café do Setorista, Planos Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial. Vem tomar um café comigo, ficar perto aí de mim, ter aquele contato direto, tá? Para a gente estar falando muito do Coringão. Pelo WhatsApp, Café Especial. Enfim, vem ter o contato direto. A nossa loja para você fazer a sua compra. Já mostrei a camisa que eu estou vestindo da loja aqui. Tem caneca, tem camisa. E tem o nosso canal de WhatsApp também, que eu peço para você sempre estar me seguindo, tá? E também o nosso Instagram. Me seguem tudo aí, meu irmão, entendeu? Mas não esquece de seguir tua família também, velho. Você vai ficar seguindo também muita gente. Estou brincando. Um forte abraço. Até o Café da Fiel às 18h30, 18h30, 18h30. Grava aí. Café da Fiel vai ferver hoje, hein? Que Deus abençoe as nossas vidas. Até o próximo café. Até o próximo vídeo. Valeu.